Um aparelho que causa muita preocupação entre os pais devido ao vício que pode causar nas crianças e nos jovens, na verdade pode trazer muitos benefícios. O videogame, cada vez mais popular no mundo, pode ajudar a desenvolver habilidades e a inteligência. Veja na reportagem de Gabriel Pereira, da TV Educativa de Alfenas. Os jovens da atualidade estão cada vez mais influenciados pelo mundo digital e a tecnologia é a grande propulsora desta causa. Os videogames, que já fazem parte da rotina de crianças e adolescentes, podem despertar diversas habilidades e benefícios em jogos que estimulam a inteligência. É claro que hoje em dia a gente pode ver o videogame com bons olhos e pensar no videogame como uma ferramenta para nos ajudar na aprendizagem. Hoje a gente tem uma ferramenta que é a gamificação, que é uma aposta de que o game, o jogo, pode ser uma alternativa para nos ajudar na sala de aula. Nas lojas onde são vendidos, há uma grande procura por categorias como ação, esportes e jogos de estratégia. Felipe Mencarelli, funcionário de uma loja de jogos de Alfenas, conta como funcionam as vendas para os jovens. Honestamente, nós deixamos a critério dos pais, porque não faz muito sentido, né? Uma faixa indigatória de 18 anos para uma criança, para um adolescente ter que esperar chegar nessa fase. E a gente não interfere no julgamento dos pais, o que eles julgam, digno para o seu filho. Porque não é um jogo, de fato, que pode influenciar o seu modo de pensar, uma coisa agressiva. A pessoa já tem isso, né? E pode, às vezes, acentuar devido a algum estresse, alguma coisa, mas deixamos sempre a critério dos pais. E a média de idade dos jovens que vêm aqui comprar varia, né? Vem de jovens, varia, vem da criança, mulheres, eu já vendia até jogos para freira, um GTA para freira, foi bem inusitado. Vem de todas as faixas etárias. Há quem diga que os videogames podem ser um grande estimulador para as crianças. Badeluir Pereira garante que eles podem proporcionar muitos benefícios, mas coloca limitações quanto ao tempo de uso para sua filha. A restrição que deve ser tomada é em relação ao tempo. Para ela, o tempo que ela tem que dedicar, tem que ser o tempo que ela tem o vago, né? O tempo ocioso. Então, quer dizer, ela não pode pegar as responsabilidades dela e colocar em último lugar. Então, todo o tempo que ela tiver para se divertir, em intervalo de tempo, ela pode estar preenchendo com o que ela quiser. Pode brincar com os brinquedos dela, brincar com o videogame. Então, quanto a isso, seria em relação às responsabilidades, sempre em primeiro lugar. O videogame não tem só seus benefícios. O uso intenso do equipamento pode acarretar vício, problemas comportamentais, sedentarismo e até mesmo a morte, em casos mais graves. Na época mesmo que eu jogava um Dota, que é um jogo bem conceituado no mundo, no universo do PC, eu mesmo já fiquei quatro dias jogando direto, sem dormir. E era questão de vício mesmo, era bem complicado. Tudo em exagero e excesso causa problemas no nosso organismo. Portanto, as crianças e os adolescentes, juntamente com seus pais, podem se adequar aos horários do dia a dia. O videogame pode ser considerado um grande estimulador, se usado corretamente e com moderação. E as escolas podem ter um papel fundamental nesse desenvolvimento. Os nossos filhos são de uma outra geração. São de uma geração que a enciclopédia, a biblioteca, está na palma da mão, no celular dele. Na minha época, eu tinha que ir para a biblioteca da minha escola, abrir um monte de livros, ou abrir a barça ou a mirador da minha casa, e pesquisar, e ainda considerando que não era uma pesquisa, às vezes, muito fiel. Porque, às vezes, os anos tinham se passado e aquilo não estava muito atualizado. Hoje em dia, não. Num clique, eu tenho toda uma pesquisa, uma busca super completa dessa informação. Então, fica a dica. Use o videogame com a moderação. Tchau, tchau.